O medo, gente, ele precisa ser limpo. Por quê? Porque ele atrai uma série de coisas prejudiciais ao campo da cocriação. Por exemplo, medo de assumir um projeto, medo de um relacionamento não der certo. Então, você foi somatizando esse medo, esse sentimento de estar sozinha, de ser abandonada, de não ter essa pessoa do teu lado. Então, você vai alimentando o medo, só que o universo não está entendendo. Você está criando mais eventos que te façam sentir medo. Então, medo também é uma ferida de contração. Feridas de contração, para você ter uma ideia, não te permite subir, não te permite cocriar. Você cocria poucas coisas, tá? Você cocria, por exemplo, coisinhas, mas grandes cocriações você não consegue ainda fazer. Você consegue fazer quando você começa a expandir. E aí Obrigado.